Vixe, dois sorcerer, vixe Vamos ver nessa porra aqui agora, qual é que é desse caralho Saber? Eu ia usar um negócio aqui, mas beleza Vou usar meus Caralho, mas vai se foder Vem cá, vem Vem cá, viado Vem cá, pra eu te matar aqui, viado Tem um baú aí atrás É uma Fire Seed né Tem um baú aqui, tem mais coisa, só Fire Seed Eu não lembro se na sala do trono tem alguma coisa, mas eu acho que não Fire Seed ou Pyromancer Abre essa porra aí, antes dos bichos chegarem Caralho, olha lá, já... Caralho, vai Vai Desgraça Olha aí, viado Olha o desgraçado vindo ali Pode deixar que eu... Caralho Eu matei o cara e ele ainda me acerta Caralho, esse cara conversa, hein Porra lá, vem o outro Matou Desgraça Desgraça Massi, quinhentos Magic Ero Ou de alguma coisa Great Magic Barrier Tem porra, né não, vamos lá Desele É da Lure primeiro, senão vai vir 2 Pra que? Preciso acertar nas costas Da Agro que... Vou meter um Light Neném aqui Caralho, consegui Quase todo Tenso É só acertar as costas Dá um Agro nele que é comigo mesmo Pronto, só mais uma porradinha Dá uma porradinha nele Pronto Dá pra matar descosta, antes de abrir a porta Se quiser matar Já abriu né Aqui, descosta, dá pra dar um backstab Ali Tem item lá na porta também que eu até esqueci Eu já vou... Eu não devo conseguir não, pera Eu já vou mirar na esquerda, na direita Tem alguma coisa aqui? Eu nem lembro Vê o que que tem, fazendo um favor Pointless Não tem Tem porra nenhuma Tem nada não? Nada Merda Pera aí Tem dois, dá pra matar... Com raio dá pra matar pra tudo, mas... Só isso aí já dá real Vixe Jantou porra nenhuma Filho da puta Filho da puta As magia capetônica As magias capetônicas estão... Aí, eu... Vão... Um por um Esquerda No sentido horário Um por um Se não vai vir aquele monte de Knight Nós estamos fodidos Dá um pep na estátua ali E vai vir o Knight O Knight O Knight O Knight O Knight O Knight Caralho 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 Pera aí Rapidinho Tá parado ali Ah caralho O caralho O caralho O caralho Sai 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 Acabou minhas magias Desgraça Pronto Pronto Ai caralho Tá aqui a magia O que pariu Vai Vamos... Só tinha que matar o cara perto aqui Do... Do negócio Beleza Desgraça Deixa... Chama esse aí Caralho Tipo como né É... Beijo É... Eu... E... É... E... Mo... É... Um... Vale a bestaン é... E troca... Tchau, tchau. 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 Cuidado... Cuidado do espelho ali, tem um espelho deles que dá curso. É o da mulher. Tchau. Tchau. Desgraçado. Deixa eu ver se consigo matar o outro. Não dá, velho. Desgraça, não mira no outro cara, não. Caramba, tem um cara lá na puta que pariu, será que eu consigo acertar? Acertou, mas... Deixa eu reequipar os equipamentos aqui. Não, não, não. Não vale a pena, não. Vou colocar outro anel aqui porque tá foda, esse casting time tá muito baixo. Vou colocar outro ring aqui pra aumentar essa merda. Caralho, eu coloquei o ring e meu cast saiu de 100 pra 243. Caralho. Caralho, velho. Eu dando bobeira, tem que ficar trocando ali, ó. Ah, essa bosta desse lugar. Ah, vou esperar se abrir outra porta. Tá rolando, 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 rolando. Caralho. Já... Tá rolando, velho. Rola, rola, rola. Que se foda aquele item ali, não vou pegar agora não. Item ali? Vixe. E aqui. Deixa eu colocar... Deixa eu colocar o Arc Flash aqui. E... É, aqui eu vou ter que usar... Ai, caralho. Aqui só... Só o Heavenly Thunder que vai resolver. Caralho, caralho, caralho. Tira o porra nenhuma dos bichos, velho. É, o Heavenly Thunder tá meio tenso aqui também. Esse desgraçado ali. É, velho. Eu tô sem nada agora. Peraí, peraí, peraí. Dá uma grande nele aí, fazer um favor. Pra ele virar as costas pra mim. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Dá uma grande nele aí, fazer um favor. Pra ele virar as costas pra mim. Peraí, peraí. Vai nascer um... É, aquela menina. Aquela menina, ó. Essa daqui que é a... Que é a... Aquela lá do... Charlatã. Ah, pode crer. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Vou morrer. Vou morrer. Caralho. Caralho. Bela hora, hein. Caralho. Bota o cara, senão eu vou morrer, velho. Eu vou morrer, velho. Cadê? Eu não consigo usar nada. Eu não tenho como curar. Eu não tenho como curar. Eu não tenho como curar. Morre, filha da puta. Vamos até a bonfai ali em cima. Aí dá bem não encher a gente. Caralho. Desgraça. Agora eu consigo curar. Peraí. Vamos usar, ó. Quase tô caindo embaixo. Ativa a porra do negócio, velho. Desgraça, velho. Ai, caralho. Morre. Desgraça. Lá embaixo, ativa a bonfai aí. Ah, é, tá certo. E o item ali, ó. Desce na escadinha aí. Pega esse Dark Bow aí. Tem como... Você vai usar esse Bow? Você vai pegar aí? Não sei. Se você não for usar, você me dá aí fazendo favor. Vê se você vai usar ele. Eu nem vi o inimigo aqui. Já foi já do... Deixa eu ver aqui. Ele precisa de quanto de... Caralho, 25 dexterity voou nada? Não, não. Esquece. Não vou usar não. Todas. Todas. Pode vender. Deixa eu ir na frente que eu sou Phantom. Se eu morrer, tá sus. Vamos. A gente vai enfrentar os mestres agora? Bora, hein. Dá tempo aí? Eu tenho... Eu tenho... Umas magias aqui ainda. Porra, sou Spear, velho. Dá pra acertar a flecha nela daqui? Vou ver aqui. Eu... Eu queria testar e nunca consegui. Esgota o diálogo primeiro. Esgota o diálogo primeiro. Esgota primeiro. Esse aqui. Vou usar o de sempre. Pera aí, rapidinho. Deixa eu recuperar umas magias aqui também, pera aí. Tá bom agora. Tá sus. Vai, dá as costas. Isso. Dá as costas, filha da puta. Toma. Caralho. Olha a lafa de sangue que tira, velho. Que foda. Caralho. Porra, tem dois? Por que tem dois? É por causa do multiplayer? Não. É dois mesmo. Quando eu fiz a primeira... Não, quando eu fiz a primeira vez só tinha um só. Não, é dois mesmo. Caralho. Sério? Aham. Eu não lembro, cara. Eu não lembro, não. Caralho. Mas tá aí. Praise the Sun. Faith for the win. A Light Metal. 18 agora. Deixa eu ver, que horas. Ixi. 23 e 59. E aí. Vamos fazer só a sua aqui rapidinho. Vamos fazer só a sua aqui rapidinho. Transcrição e Legendas Pedro Negri